Lucas Tassiano chega agora trazendo informações sobre uma oficina de iluminação cênica. Conta pra gente, Lucas! Olha só essa dica que eu vou trazer pra vocês sobre uma oficina de iluminação cênica que vai acontecer de 16 a 20 de maio. E o melhor, é gratuito! A oficina é aberta a todos e será administrada pela produtora e iluminadora cênica, Tainá Rosa, com transmissão online e ao vivo, das 19h às 22h. As inscrições são feitas através desse link que está aqui na sua tela. Participem, pessoal! Eu volto com você, Leandro!